Mega Man X5 Mega Man X5 deveria ter marcado o fim de uma era Mas a história mostra que aquele não foi o fim Somente da Eurásia né E do zero aparentemente Três semanas depois do ocorrido Um novo fenômeno que ameaça o planeta surge Dessa maneira trazendo Mega Man X6 aqui na QNTV Finalmente chegou o dia de vídeo desse título do Menino X Que possui certa qualidade duvidosa Poucos o amam e muitos o detestam A história desse game se passa pouco tempo depois do X5 Esse game também foi lançado pouco tempo depois Mega Man X5 é de 2000 E Mega Man X6 é de 2001 Esse fato já diz muito sobre ele né Dá a impressão de que foi um game feito às pressas Coisa que ele é mesmo Esse título foi produzido em 7 meses E é o primeiro Mega Man Que não foi dirigido pelo criador da série Keiji Inafune Mesmo tendo sido feito de forma fast X6 apresenta voice acting Mas somente em japonês Mesmo na versão americana do jogo Resquícios do trauma Que a dublagem americana deixou no Mega Man X4 né Porém as cutscenes são apresentadas com imagens estáticas e não animações como no X4 Se bem que esse game também teve menos verba em sua produção Em comparação aos títulos anteriores de Playstation 1 E o game conta com novatos na criação desse jogo Quase que uma reformulação total Mas ainda assim pegando elementos que deram certo no X4 e X5 E adicionando novidades em gameplay Se isso é bom ou ruim Fica a gosto do jogador Mas algo muito bom mesmo É a música na cutscene de abertura Que faz um resumo dos acontecimentos de Mega Man X5 Mesmo com menos verba As animações que contam a história do X5 aqui Tem certas animações É mais bem feito do que o jogo anterior Mas não esperem ver essa qualidade aqui Porque no jogo em si são imagens estáticas mesmo Pelo menos tem dublagem né Mas você que acompanha as aventuras do Menino X aqui na QNTV Sabe que esses vídeos possuem a versão brasileira QNTV Porque eu não gosto do áudio japonês E porque deixa o vídeo Magnificent Então winners Vamos destrinchar o sexto episódio do Garoto Robótico E aí E aí E aí E aí Mas o que aconteceu? Ouvi dizer que a colisão foi evitada, mas eles poderiam ter fracassado. E por isso, devemos ser gratos? Ah não, isso não é tudo. Outra coisa ainda vai acontecer. Me sinto muito desconfortável. Hã? O que é isso? Isso é... Isso é entulho? Mas de quê? Por acaso teve alguma batalha violenta por aqui? Me pergunto quantas pessoas e reploides foram sacrificadas. Espera. Isso... Isso é... Uma semana depois... Finalmente está pronto! Eu estou ficando louco. E isso é tão libertador. Não. O plano está só começando. Trarei todos os reploides desafortunados. Em submissão! Aqueles muito simples para entender meu trabalho. Construirei um mundo ideal apenas para reploides. Um mundo maravilhoso. Onde eu controlo tudo. Depois dessa cena, vemos menino X tendo sonhos com zero. Isso é muito estranho, hein, Mega Man? Mas não pense bobagem, Skane. Isso é saudades de seu velho amigo, o Corine Robótico. Nesse sonho ele fala para a X acordar. E que ele é o único. E que não tem mais ninguém para lutar. Mas esse sonho é interrompido por Aylia. Um Maverick gigante está atacando. E a X precisa se dirigir rapidamente para o local. É a primeira missão de nosso herói. Então eu digo, bora! Nos destroços da Eurásia. Lá a Aylia avisa que muitos mecaniloides se tornaram Mavericks. Menino X deve agir com cautela. Usando a Falcon Armor. Mas ela não está mais tão poderosa. Ela perdeu sua função de voo. Até o Buster carregado está mais fraco. As armaduras de Thomas Light tem data de validade, pessoal. Mas nosso herói carrega o Sabre D-Zero. Uma herança daquele robô vermelho que já não está mais entre nós. Mas que sua arma ajuda a abrir caminho. É usar o dash aéreo para desviar dessas grandes rodas. Um lugar abandonado, mas que agora está todo o gás, hein? Tem até brocas. Alguém ligou essas coisas. Alguém está por trás disso. E no meio desse lixo todo, Maverick Hunters danificados. Eles avisam o Menino X que mais adelante tem um mecaniloide possuído que ataca qualquer um que se aproxima. Nex manda eles voltarem para a base dos Hunters. Porque é nosso herói que toma conta dessa situação. Esse monte de lixo sendo controlado por aquela bolota ali. Para dar dano de qualidade nele, é acertando a bolota. Ela que controla esse monte de sucata. Olha a investida dele. Mesmo sendo uma máquina toda zumbificada, ela possui ataques poderosos como essa reajada de energia. Um chafariz de energia. Além de tentar jogar suas toneladas em Menino X. Mas a velocidade dos garotos robóticos... Não é páreo, parece mecâniloide. Epa! É o Zero? Como assim? Até ele ficou surpresa com isso. Porém, isso aqui é uma encrenca em dobro. Aparece esse sujeito aí. Sabia que o Zero estava fazendo isso? Quem é você? Hi Max. É assim que eu sou chamado. Estou investigando Zero Nightmare. O quê? Você disse Zero Nightmare? O que você está tentando fazer? Qual a sua conexão com Zero Nightmare? Às vezes eu sonho com Zero. Aqueles cabelos loiros. Mas e você? E o Zero que apareceu agora há pouco? Você está por trás disso? Você é perigoso e estranho. Eu vou me livrar de você. Então agora é rinha de robôs contra Hi Max. Esse xeroc homus robótico. Ele é poderoso. Observem como os tiros de X não afetam esse orelhudo. Ele se joga pra cima do Menino X. E atira esferas de energia. Mas a luta termina. Hi Max não fica impressionado com o poder de luta de X. Ele disse que vai destruir o Zero Nightmare e vai embora. Menino X fica intrigado. Porque comeu muito o trigo. Não. Do porquê? Ele não conseguiu nem dar um arranhão em Hi Max. E se lembra do sonho com Zero. Para com isso. Para de se lembrar desse sonho. Você extraia o cara. Depois desses acontecimentos. Nos deparamos com um pronunciamento. Atenção todos os Reploids da Terra. Como todos já sabem. Vivemos em tempos caóticos e perturbadores. Reploids estão começando a perder o controle. Com visões e sonhos aterrorizantes. Nós nomeamos esse fenômeno como Nightmare. Quando Reploids são expostos por esse fenômeno. Eles perdem a sanidade. Tornando-os descontrolados e violentos. Infelizmente. O Nightmare já seifou várias vidas. Desde o incidente com a colônia espacial Eurásia. A população de Reploids humanos sofreu uma gigantesca redução. Portanto não podemos mais admitir pertas. A falta de Reploids em boas condições. Está nos levando a uma crise gravíssima. Para contornar isso. Estamos aprendendo o máximo possível sobre o Nightmare. Enviando investigadores para oito lugares suspeitos ao redor do mundo. Com nossas pesquisas. Tudo indica que os remanescentes do Maverick Hunter chamado Zero. São a causa desse fenômeno. Aquele que já foi nosso protetor. Agora ameaça o planeta mesmo depois de morto. É o quê? O que o Cabeça de Papel Higiênico está falando? Ele está louco? Calma, X. Deixa o Johnson & Johnson terminar o discurso. E a Johnson & Johnson faz papel higiênico agora? E eu sei lá. Acho que não. E agora? Eu gostaria de contar com a ajuda de voluntários. Junte-se a nossa causa. Alice já! Você que tem mais de 18 anos. Recapinar o lote. Quero dizer. Ofereça a sua ajuda aos nossos investigadores. Juntos acabaremos com o Nightmare. E banir para sempre o fantasma de zero. Isso pelo nosso futuro. O futuro! Futuro! As nossas operações serão encabeçadas pelo talentoso Hyde Max. E quem se alistar pode ficar tranquilo. Porque garantiremos a sua segurança. Os Maverick Hunters estão arruinados e falidos. Então a responsabilidade de lutar pelo nosso futuro está em nossas mãos. Espero o apoio de todos. Aliste-se já! Como cabeça de papel higiênico se atreve. Ele fala sobre zero dessa maneira. Zero deu sua vida para nos salvar. Se acalme, X. Na verdade, vimos o Nightmare também. Em forma de zero. Então precisamos investigar o que é esse fenômeno. Por enquanto, deixe Isoc e Hymax sozinhos. Eu me pergunto quais são esses lugares suspeitos que ele mencionou. Você pode descobrir, Ilia? Não. Devido a um forte bloqueio nos sistemas. Eu não posso obter informações detalhadas sobre esses lugares. Então eu tenho que ir lá com cautela. Talvez eu possa sentir o Nightmare diretamente. Além disso, desconfio dos investigadores. O Nightmare. A missão é arriscada. Mas devemos aprender como o Nightmare funciona e como derrotá-lo. Como o Isoc desse, não podemos permitir que mais Reploids sejam perdidos. X, volte para a base dos Hunters agora. Entendido. Estou a caminho. Então X chega ao quartel-general dos Hunters. Ele é o único Hunter poderoso o suficiente para encarar a missão de investigar os investigadores nos oito lugares suspeitos. Ilia não conseguiu muitas informações. E Signas avisa que vários Reploids atenderam o pedido de Isoc. Eles podem estar feridos. Então X ao encontrar algum deles é resgatá-los e mandá-los para a base dos Hunters. Aqui estão as oito áreas. Primeiro vamos aqui no Inami Temple. E podemos escolher o Intrafalcon Armor e o X em armadura especial. Deve se tirar Falcon e ir atrás de Reine Tortoid. A primeira área estratégica é um templo japonês pelo que parece. Com águas verdes e chuva. X relata a Ilia. Que essa não é uma chuva comum. E sim uma chuva rácida que lhe causa dano aos poucos. O jeito de parar ela é destruindo máquinas que causam essa chuva. Elas são protegidas por uma barreira causada por essas pequenas maquininhas. E durante as fases encontramos os Nightmare Virus. Devemos destruí-los rapidamente. Senão eles se fundem aos Reploids. Que devem ser resgatados durante as fases. E Menino X não tolera nenhuma perda. E vejam. Com a máquina destruída a chuva rácida para. Mas essa não é a única máquina. Por essa caverna seguir caminho sem perder nenhuma dessas maquininhas para desativar o escudo. Dessa invenção cabulosa que cria chuva rácida. Imagine nenhuma máquina que cria chuva. Seria uma beleza hein. Mas Reine Tortoid usa elas para o mal. Nesse tempo complicado hein. Onde devemos usar plataformas de Mega Man X2. Para passar por essa água esverdeada. Menino X é tão comprometido com sua missão. Que as vezes ele morre só para salvar Reploids hein. Bom que cada Reploid salvo. O X ganha uma vida. Então até que isso não é um problema. É só coletar todos os frascos de HP. Enquanto se passa por esse templo esburacado. E se precisar morrer para salvar Reploid. Faça isso. O Nightmare Virus ia para cima dela hein. Um sujo. Bom que o checkpoint é no início dessa parte com plataformas de Mega Man X2. Percebam que ao destruir o Nightmare Virus. Eles dropam esse globo azul. Essas são as Nightmare Souls. Tem que coletar elas rapidamente. Senão eles voltarão a vida. E essas Nightmare Souls. Dão Nightmare Points. Tudo tem Nightmare nesse jogo. Mas esses pontos fazem X subir de patente. E a possibilidade de equipar vários itens. Itens que são coletados com os Reploids salvos. E não para de chamele esse templo hein. Mas nessa parte aqui. Observem um truque para passar pelos espinhos sem morrer. É tomar dano nesse morcego. Correr e tomar outro dano nele. Para que X encontre uma cápsula. Com uma parte de uma armadura especial. Achado Armor. A parte do peitoral dela. Aqui em X6. Assim como lá em X5. Tem duas armaduras. E assim todas as fases tem cápsulas. E para sair daqui é morrendo mesmo. Então vocês aprenderam hein. Para passar por esses lugares de maneira fácil. É tomando um hit e sendo fast. Porque da maneira normal para passar por esses espinhos. Seria somente com uma armadura especial. A Blade Armor. Mas aqui nós quebramos as regras. E nessa parte encontramos o Heart Tank dessa fase. Mas se não der para voltar tomando o hit. É se matar nos espinhos. Em alguns lugares que X entra. Até a chuva para. Como pode chover dentro de uma caverna hein. A tecnologia do futuro é sensacional. E aqui embaixo. Encontramos esse negócio de luz. E ele nos leva a uma parte alternativa dessa fase. Todas as fases tem isso. Se entrar nele não enfrentaremos Reine Tortloid. Mas mesmo assim. Vamos adentrar. Nessa parte secreta. Mais uma caverna com chuvas e muitos perigos e espinhos. É resgatar todos os Reploids imbecis. Que acreditaram no papo do cabeça de papel higiênico. Ele ofereceu proteção. Mas eles estão feridos. Precisando que o Maverick Hunter número 1 vá ao resgate deles. Eu vim nessa parte alternativa só para salvar esses Reploids mesmo. Porque uma delas dá um item muito bom. São tantas para salvar que mesmo morrendo tanto. Menino X geralmente fica com 9 vidas. Só esses robôs que são chatos pra caramba. Quando eles estão com a mão na cara. É que eles estão defendendo. E estão invulneráveis. E o que falar desse pulo cego nos espinhos hein. Eu poderia usar a magia de edição. E cortar isso sem perceber. Para não fazer parte do vídeo. Mas aqui tem um monte de Xerox Holmes né. E vocês só iriam comentar isso também. Já aconteceu isso no canal. A de Max não é o único Xerox Holmes aqui na King TV. Mas mesmo não tendo Rainy Turtloid nessa parte da fase. Encontramos uma portinha. Se ir na parte alternativa de qualquer fase. X enfrentará Nightmare Zero. E ele não quer muito papo não. Falando um monte de coisa sem sentido. Até X acha que ele está doidão. Então pela terceira vez. X vs Zero. Mas sua fraqueza. É a Z Saber. Que Menino X herdou. Nightmare Zero tem tirambaços. E esse ataque onde tirambaços saem do chão. Ele lembra muito a batalha contra o Zero do Mega Man X2. Isso mais pelos tirambaços e as espadadas. E vejam que ele tem teleporte. Ele aprendeu truques novos. E até essa grande rajada. Ele dá muito dano. Mas Menino X é mais fértil. E destrói Nightmare Zero. Antes de ser derrotado hein. Minha reputação foi prejudicada enquanto estive longe. Fui chamado de vírus como se fosse um mero brinquedo. Zero! Você está vivo! E você também está vivo. Parece que Sigma não conseguiu nos derrotar depois de tudo aquilo que passamos. Eu procurei por todas as suas partes. Mas não encontrei nada. Foi necessário sair dos radares. Eu me escondi enquanto tentava me consertar. Eu tive que esperar até que eu estivesse totalmente curado. Bem, tem sido uma reunião emocional. Mas agora devemos enfrentar o Nightmare. Então, se os Reploids forem erradicados, então a humanidade... Não, a própria Terra enfrentará uma crise. Vamos X! Vamos acabar com esse Nightmare! É isso aí meu chapa. E não vai pensar em morrer novamente hein. Eu sei que você gosta disso, mas chega né? Vamos Zero! Eu sei que você acabou de voltar. Mas preciso lhe perguntar uma coisa. Você vai ajudar o X a realizar as missões? É o meu trabalho. Eu sou o Maverick Hunter. Eu tenho estado ausente por um tempo. Mas eu estou pronto pra lutar pela paz. Agora o Menino X não vai mais trabalhar sozinho, já que a ajuda é de Zero. Só esse papo de Zero ter se reconstruído que é bem forçado hein. Tipo, no final do X-5, ele estava somente com um braço. Como ele se reconstruiu? Caramba, Zero é o melhor mecânico que já existiu, Ever. Pode despedir o Douglas. Com um braço só, o Zero é capaz de construir um outro Zero. E aqui nessa tela podemos observar os Reploids salvos. São 16 em cada fase. E no Inami Temple, todos foram salvos. E nessa tela é onde podemos colocar itens de melhoria nos personagens. Porém só quando eles atingirem um level mais alto. Coletando Nightmare Souls. Aí abrirá slots para itens. Mas agora não dá. Então bora para a nossa próxima missão. Mas observem que depois que sai do Inami Temple. Dois estágios estão vermelhos. E o seu efeito Nightmare. Uma fase influencia na outra. A deixando mais difícil. Porém agora vamos no Instituto do Laser. Com Zero. Atrás de Shield Sheldon. Investigador bazengueiro. Em uma fase com uma música belíssima. E com Reploids que precisam ser salvos porque caíram no conto do papel higiênico. Aqui encontramos plataformas invisíveis. Bom que os Mecaniloids mostram onde elas estão. E no Instituto do Laser. A segurança é rígida. Portas fechadas que são abertas somente com laser. Tem que fazer elas refletirem nesses espelhos. E tem que mudar a posição deles. Um momento de puzzle. Onde enfrentamos também inimigos chatos pra caramba. E veja que aqui tem duas portas. A de baixo leva ao caminho alternativo da fase. E a frente leva para Shield Sheldon Cooper. Esse robô baseado em uma ostra. Era um guarda-costas de um cientista reploid. Que acabou se tornando Maverick. Então Sheldon teve que acabar com ele. Quando os Maverick Hunter chegaram ao local. Eles acharam que Sheldon era o Maverick. Por essa vergonha. Ele acabou se autodestruindo. Mas tempos depois. Um cientista chamado Gate. O ressuscitou. Para essa nova missão. E Sheldon está disposto a tudo para não falhar. Mesmo que lhe custe a vida. Essas são informações oficiais dele viu. E ele meio que explica isso nesse diálogo. Então agora é porrada. Vamos sentar uma espadada nele. Epa. Ah tá bom. Zero estava com pouco HP. Agora que vale em Ronda 2. Sheldon usa suas conchas bazingueiras como boomerang. É ser ágil para desviar disso. Porque Zero. É um papel e leva muito dano. Escutos que servem como armas. Esse robô usa armas interessantes e bazingueiras. Só o Zero que errou esse pulo hein. Duas vidas já meu filho. Round 3 nessa birosca. Não agora vai. Também não ajuda o fato do Zero ser um papel nesse jogo. Se bem que esse é o Zero mais apelão de todos os Mega Mans. Vocês irão ver isso mais pra frente. Mas de início ele é um papel mesmo. Toma muito dano. E eu jogo melhor como Menino X. E quando o Shield Sheldon Cooper chega na metade de seu life. Ele faz escudos de luz ao seu redor. E se atira em cima de nossos heróis. Outro Zero aqui né. Agora aqui é o gatilho mais rápido dos vídeos de hoje. Pra ver quem ganha. Zero é papel. Mas é muito mais rápido. Ah derrotando o primeiro investigador. E sempre que um deles é derrotado. Nosso Maverick Hunter ganha esse globo verde. Isso contabiliza muitas Nightmare Souls. Além disso. Também ganhamos a arma do Bozinga. Eu tenho notícias. Outro investigador foi derrotado. Droga. Esse velho robô é muito poderoso. Você está certo senhor. Especialmente com o Replod Vermelho. Zero. Tem um desempenho excepcional. Eu acredito que ele vai causar problemas para nós. Se não tomarmos medidas agora. Eu não tenho mais interesse no Curirin robótico. Em pouco tempo ele será derrotado por Remax. Não há dúvida de que será fácil para a Raid Max. Mas é melhor fazermos um movimento apenas por precaução. Eu tenho pensado nisso Isaac. Você está obcecado com um zero não é? Não não não. Eu não fico saindo com ele não. Que isso? Não. Só as vezes. É que ele é loiro. Deixe esse Curirin robótico de lado e concentre-se no experimento. Sim senhor. Estou fazendo exatamente isso. Está indo de forma eficaz. Atingimos 99,98% de taxa de sucesso até agora. Então eu suponho que o experimento está feito. Então é hora da próxima fase. Vai ser divertido. Tenho certeza disso senhor. Todo mundo obcecado com um zero nesse jogo hein. Mas voltemos ao QG dos Anders. Ainda não dá para equipar nossos heróis. Eles estão com o nível muito baixo igual eu. Então vamos para a próxima missão. Da região amazônica atrás de comandante Amarg. Finalmente. Menino X na América do Sul. Com pirâmides maias em região amazônica. Só acho que isso está meio errado hein. Quem entende disso escreve aí nos comentários. Estou reclamando disso mas não das duas luas ao fundo. Que estranho. Mas logo aqui encontramos uma cápsula com a armadura especial da Menino X. São as botas da Blade Armor. Interessante que Thomas Light sinta o efeito Nightmare. Como ele sabe disso? Esse velho está vivo em algum canto por aí? Bizarro velho. Bizarro Thomas Light. Ou será que ele tem realmente uma máquina do tempo melhor que Nostradamus? Esse velho é estranho. Thomas Light é misterioso não é pessoal? Só eu que acho ele misterioso. Na região amazônica encontramos robôs louva-a-deus. Eles são horríveis. Isso porque eles respawnam. É cuidado para não virar picadinho das suas lâminas. E salvar reploides. Só não dá para ir ali em cima ainda. Pegar o Energy Tank. Então vamos adentrar nessa caverna com uma bifurcação para cima e para baixo. Garoto robótico só pode ir para baixo. Ao resgate. Destruindo Nightmare Virus. E coletando o Heart Tank dessa fase. Nem fica escondido. Uma caverna cheia de espinhos. É usar os mecaniloides para passar com segurança. E observem o escudo que ganhamos de Bazinger. E ele carregado são conchas que atiram em toda a fase. Nessa mata com chuva e presepécios. Essa chuva só acontece nessa fase. Depois de passar pela fase do N-Tortloid. Mas aqui, Menino X tem que procurar direito. Para não ter nenhuma baixa de aploides. Mas nosso herói chegou no investigador dessa fase. O comandante Yamark. Esse robô inspirado numa libélula. Começa a perguntar o que é que sabe sobre Zero. Fazendo acusações de que Kukurin e o robótico está por trás disso tudo. Então Yamark planeja eliminar X. Por julgá-lo uma ameaça. E começa o combate contra um dos chefes mais fáceis da franquia. Yamark tem aviãozinhos. É o Silvio Santos dos robôs. E eles atiram. Só no Buster ele é fácil. Tanto que ele é recomendado. Para ser o primeiro chefe. Principalmente para quem nunca jogou o X6. Seus tiros são fáceis de desviar. Fazendo com que X. Acabe com mais um AKDA e Zork. E de volta a QG. Vemos que Menino X. Ainda não consegue equipar nada. Credo. Tem que equipar mais. Então vamos para a próxima missão. Um museu central com um zero. Atrás de Grounds Caravage. Minha grande inspiração para bigodes. Esse museu é uma fase cheta. Mas antes veja o que ganhamos de Yamark. Aviõezinhos. Eles atiram também. E aqui começamos um corredor. Mas a fase é dividida em sessões. Para ir nelas é entrando nesse totem. Mas a área que nossos heróis vão parar é totalmente randômico. Sendo levado para uma outra fase dentro desse museu esquisito que chove dentro dele. Também essa chuva só acontece depois de passar pela fase do Haini Tortloid. Nessas áreas é destruir esse pequeno totem. Dessa maneira esse grandão é ativado e devemos destruir ele para seguir caminho. Não é uma fase difícil. Mas é chata por causa dessa randomização. A chata dos reploides dessa fase é um saco. E observe que os únicos inimigos dessa fase são Nightmare Virus. Tipo, só eles. E os totens. Só para ativar esse escudo com o zero que é chato. Tem que selecionar ele na tela de pause. Credo. Mas curirinho robótico deu sorte. E foi parar onde está a cápsula de mais uma armadura. Capacite da Blade Armor. Ele escondeu isso no museu. Toma slide seus lápisos de burrice. Vai que acharam que isso era uma obra de arte moderna. Ou uma geladeira antiga. Zero tem que ser o melhor antivírus que existe para destruir todos esses Nightmares. E destruir o pequeno totem. Droga. Eu estou falando que no início do game ele é um papel. Mas é entrar naquela sala de novo. Rebocar os vírus. E destruir o totem. Porque além de antivírus. Nossa heróia espada chim também acaba com essas máquinas inspiradas em culturas antigas. Vai adentrando novas salas nesse museu. Imagine trabalhar de guia em um lugar desses. O guia deve ficar tão perdido quanto os visitantes. Mas não entraremos na área extra dessa fase. Só siga caminho por essa ala com dinossauros ao fundo. E que chove aqui dentro. Isso não faz o menor sentido. E olha os espinhos aí hein. Não vai ser empalado enquanto destrói o totem guardião da porta. Atrás dela encontramos Rondes Karavich. Ele é o caçador de tesouros que agora trabalha para Gate. Esse é o robô mais tosco de toda a franquia. Porque ele é inspirado em besouros rola bosta. Ele não quer papo. É só entrar em linha de robôs contra o zero. Sua fraqueza são os aviãozinhos de Amarque. Mas escutem o que ele fala quando rola uma pedra. Ele fica falando yeicha, yancha, yancha. É o chefe rola yancha. Eu falo rola bosta porque é o nome desse besouro. Eu não tô falando nenhum palavrão não hein. Não quero frescuras não com os comentários desse vídeo. Destruindo sua pedrinha. Ele vai buscar outra. Que pode ser maior. Ele só faz isso. E atira também. Outro chefe muito fácil. O que esperar de um besouro que fica rolando coisas ruins. Mas convenhamos. Ele tem força hein. Olha o tamanho desse yancha, dessa pedra. Nem é necessário os aviãozinhos. Às vezes ele joga a pedra no zero. Mas se pendurando ele não vai conseguir acertar o currinho robótico. Dessa forma nosso espadachinho robótico acaba de uma vez com um besouro rola yancha. Mais um capanga de eyes ó que detido. Bora para o quartel general dos hunters. E veja que agora zero pode equipar algum item. Que ganhamos salvando reploids. Apareceu um slot verde. Vamos equipar esse item. O hyper dash. Que conseguimos na parte extra do inami temple. Zero pode fazer pulos mais distantes. Com ele equipado. E ir até a região amazônica. Podemos executar esse pulo. Até mais um reploid e um energy tank. E esse é o golpe que zero ganhou com um besouro rola yancha. Essa investida com a espada. Mas nosso herói pode ir nessa bifurcação. Na parte de cima. Afinal ele tem pulo duplo. Dessa maneira salvamos os reploids restantes. Mas esse lugar é tão estreito. Cheio de inimigos. Que fica fácil morrer. Ai de novo. Mas não tem problema não. Zero consegue salvar todos. Desse modo é só voltar para o QG. E vejam. Todos da região amazônica foram salvos. Agora temos a nossa próxima missão. Aqui no centro de armas. Agora é ir atrás de Infinite Maginion. Nessa fase onde começa tudo escuro. Mas logo surge um robozão ao fundo. Ela se chama Ilumina. E fica atirando ao fundo. Olha só. O menino X. Esse Air Force é um bocâmbio sujo. Para dar dano nele é chegando nessas máquinas aqui. Aparece uma barra de energia. Tem que destruir ela para abrir caminho para o menino X. O sabre de zero é uma arma muito boa para isso. E vejo que ele fica em choque. Na segunda sessão dessa fase. Ele chega com sua cabeça mais perto. E com uma mira. Se acertar é que os robozinhos atiram lasers. É resgatar os reploids gordinhos. Porque eles também dão energia. Destruir os vírus e abrir mais caminho. Mas dessa vez é diferente. Apareceram duas colunas que ficam atirando lasers. Seja veste com essa espada X. Mesmo com o retorno do zero. Ele não devolveu o sabre dele né. Isso é bacana. Tanto que zero teve que conseguir outro sabre. Mas dessa vez. O camper foi destruído. Aqui é seguir reto. Temos que achar o gênio. E vejam. Já chegamos nele. Uma fase ridiculamente rápida. Ela é uma linha reta. Tá inclinada para baixo. Mas é só um caminho reto com buracos. Não tem level design decente nessa fase não. É horrível. Ok. Essa fase é baseada em fugir do robô camper. Grandes coisas. Uma desculpa esfarrapada. Para não pensar em fazer. Uma fase realmente decente. Uma fase linha reta. Com level design que parece de jogo mobile. Aí não dá né. É forçar a amizade. Mas deixa eu parar de reclamar dessa fase lixosa. Porque menino X chegou ao infinito. Mijinion. Esse robô esquisito baseado em uma pulga d'água. Mijinion era o piloto de testes para armas gigantes e tripuladas. Ele acabou morto por sua arrogância. Ele se achava bonzão demais e não ligava para os perigos. Isso levou a sua morte. Então Gate o ressuscitou e colocou nessa instalação de armas. E Lumina é uma criação de Mijinion. Tanto que ele fica full trigger Ed. Por X ter destruído sua criação. Então é porrada. Em boa parte da minha vida eu não fazia ideia que ele era uma pulga d'água. Eu sempre achei que ele era um bujãozinho voador. É bujãozinho mijão. Ele atira com seu buster tiros teleguiados. Não tomando uma porradona. Ele é jogado para a parede. E assim faz sair um clone de bujão. Que fica dropando bolhas. Sua fraqueza é o escudo de Bazinga. Com ele X-Zero pode rebater seus tiros. Menos esses teleguiados. E essa infestação de bolhas. O escudo rebate os tiros em formato de bolinha. E o giga ataque que ele dá quando vai para o meio da sala. O botiru rebatido causa muito dano. Mas eu prefiro usar somente o Buster. Para sobrepujar esse botijão assassino. Bujãozinho mijão não é um chefe muito fácil não viu. Mesmo usando a fraqueza dele. Esses clones enchem muito a paciência. Mas usando a antiga velocidade dos meninos robóticos. É mais uma missão concluída. Mais um investigador zumbi derrotado. Gate reviveu um monte de gente hein. Mas agora podemos equipar menino X também. Com Hyper Dash. Portanto vamos a nossa próxima missão. Na área da Magma. Atrás de uns obos mais B-Dess dessa franquia. Blaze Hatniks. Nessa fase onde fritamos essas rodinhas horríveis. Mas o Jano nos diga ataque de zero. Ele acaba rapidamente com esse monte de lixo vermelho. Que tem uma barra de energia extensa hein. Esse é o tiro que zero ganha com um botijão mijão. Adentrando essa instalação de Hatniks. Muito fogo com uma música excelente. Você pode achar esse jogo ruim. Mas as músicas dele são deliciosas. E lá embaixo. Outro monte de lixo. Essa coisa são quatro cobras. Uma mordendo o rabo da outra. Bom que essa habilidade de curirinho robótico. Acaba rapidamente com ele. Zero está ficando mais poderoso com o decorrer dessa missão. E aqui. Duas portas. Uma embaixo e outra em cima. E mais um lugar mais acima. Que com o pulo duplo do zero. Fica fácil de alcançar. Um lugar com reploids a serem salvos. E mais uma cápsula de Thomas Light. Dessa vez os braços da Shadow Armor. Depois de coletar ela. E percorrer esse corredor. Para salvar os reploids restantes. E não entrar nessa luz. E se envoltar. E descer. E entrar nessa portinha acima. Mais um subchefe hein. Já o terceiro monte de lixo. Por isso que essa fase com zero. É uma maravilha. Isso depois de enfrentar o Mijínion. Porque essa arma é muito boa. Ainda mais aqui. Na quarta rosquinha mecânica. Não toque nesse fogo roxo. É morte instantânea. Assim como esse giga ataque. É morte instantânea para o lixo. E vejam esses mosquitinhos em volta de zero. Eles aparecem quando você derrota o comandante Yamark. Uma fase influencia na outra. E aqui com esses mosquitinhos chatos para Dedéu. E pela quinta vez. Esse troço. É o Panjo mecânico. Sempre voltando para apanhar mais. Assim fazendo com que zero. Seja o Papaco mecânico. Que depois de destruí-lo. Chegou em Blaze Hatnix. Esse robô inspirado em uma fênix. Foi criado para suportar altas temperaturas da crosta terrestre. E monitorar o aumento da atividade vulcânica no planeta. Ele foi criado por Gate. Os oito investigadores aqui foram criados por Gate. Como o Hatnix. Era um cara egocêntrico por seu tamanho poder. Sendo um cara insuportável de se trabalhar junto. Ele foi expulso do trabalho de monitoramento das atividades vulcânicas. E foi chamado por Gate para ser um investigador. Que agora está feliz de ver o zero. Por achá-lo um adversário à altura. Ele controla aquele fogo roxo. Se tocar nele é morte hein. Viram só. Mas cuidado zero. Esse é o metal Ick the Phoenix. Apelão. Afinal ele tem um ataque que dá um hit kill. Isso é monstruoso. E ele pode mergulhar nesse fogo. Sua fraqueza é o tiro. E a habilidade do besouro rola Iantia. E vejam como ele consegue colocar fogo no teto. E ele tem essas lâminas de fogo. Mas quando ele usa a ave fênix. Seus inimigos trancam os fundilhos de medo. Um ataque roubado. Não sou eu que falo isso. Ele mesmo que fala. Escutem. Ele fala roubado. Roubado. E é mesmo. Darius. Round 3 agora. Tá levando uma surra hein. É bem. Zero gosta de morrer. Mas cadê o papaco robótico. Está mais pra curirinho robótico mesmo. Que descobriu que o Z-Buster é eficaz. E quando ele está no chão. A investida do rola Iantia é muito boa. Acabando com o Icky. Que roubado agora, Heldonix. Mais uma missão completa. Com a destruição desse capanga de Isaac e Gate. Com 1100 pontos e Nightmare Souls. Zero ganhou mais um slot de equipamentos. Ele está ficando mais poderoso. Mas se você conseguir 3000 Nightmare Points. Antes de derrotar os 8 investigadores. Uma cutscene especial aparece. E também não pode ter derrotado Raid Max. Isso é importante. Não pode ter derrotado Raid Max. E os 8 investigadores. E pegar 3000 Nightmare Souls. Eu descobri o que o Nightmare é. Ele se trata de um vírus artificial. Ele infecta os Reploids. E reescreve seus programas de DNA. E suas inteligências artificiais. Imobilizando-os. Na pior das hipóteses. Até mesmo sua aparência muda. Nós não sabemos exatamente como ele age no organismo dos hospedeiros. Nossa análise ainda não é completa. Mas ele é muito semelhante ao vírus Maverick. Ele realmente lembra muito o vírus Maverick. Mas eu vou te dizer a verdadeira ameaça do Nightmare. Os fenômenos dele. Um Reploid infectado fica fora de ordem. Ao infectar um Reploid com um Nightmare. Você pode manipulá-lo livremente. O verdadeiro objetivo do Nightmare não é arruinar os Reploids. Mas controlar os Reploids. Finalmente. Quando o vírus reescreve seu sistema. O Reploid às vezes morre. Um vírus normal morre com seu hospedeiro. Mas o Nightmare é tão forte. Que o vírus pode sobreviver depois que o Reploid morre. Por outro lado. Não precisamos de uma vacina especial para combatê-lo. Já que a energia é muito forte. Excluí-los pode ser mais fácil do que o vírus Sigma. A Alia descobriu que o Nightmare vírus. É um vírus sintético. É que se pergunta quem estaria por trás disso. E a Alia tem certeza de que a mente por trás dessa criação. Tão avançada. É seu antigo colega de trabalho. Gate. Ele era um cientista que criava Reploids poderosos. Os oito investigadores são criações dele. Mas as obras de Gate. Chegaram ao ponto de se tornarem perigosas. Porque com tanto poder. A soberba e o ego subia a cabeça deles. Fazendo-os correrem riscos desnecessários em missões. Colocando seus colegas de trabalho em risco de vida. Gate continuou a criar suas máquinas. Mesmo com ordens de seus superiores para ele parar. Até que chegou o dia que todos os seus robôs foram destruídos. Coisa que aparentava ser um acidente. Mas que foi orquestrado pelo chefe de Gate. E Alia participou da destruição deles. A reputação de Gate. Ou como eu gosto de chamá-lo. Portões. Foi ladeira abaixo. Ele se isolou e jurou vingança contra todos os Reploids de baixo escalão. Que não conseguiram enxergar o brilhantismo de seu trabalho. Com planos de construir uma nação apenas para Reploids de alto escalão. Nisso tudo. Alia também revela que Portões. Tinha planos de capturar X e Zero. Para o aperfeiçoamento de seu projeto. E é ele que está por trás desse vírus. O Nightmare. É a personificação do ódio de Gate. Então vamos para a próxima missão. Que não será derrotando um dos oito investigadores. E sim voltando para a base do Botijão Mijão. Com o Menino X passando pela Ilumina. Isso até chegar nessa luz. Que leva nosso herói até a área alternativa dessa fase. Lugar esse onde X encontra Thomas Light. E a parte dos braços da Blade Armor. E também tem um Haptic Tank ali. Mas essa área é um saco. Porque ela é um grande precipício. Onde o Menino X tem que se pendurar pelos varais do Botijão. E aqui onde ele deixa as roupas secando. E aqui é cheio de gordinhos para se salvar. E depois de derrotar Blaze e Hattnix. Fica caindo essas bolas de fogo nessa fase. É muito chato. Aqui não tenha medo de morrer várias vidas para salvar os Reploids. Principalmente esses três do canto. Porque se demorar. Os Nightmares vírus irão infectá-los. Causando uma baixa. E isso Menino X não tolera. Tá igual Zero hein X. Morrendo toda hora. Mas com todos salvos. É passar pelos varais e chegar até essa porta. Nessas áreas alternativas. Se formos pela primeira vez encontraremos Zero. Mas se formos pela segunda vez. Sem ter derrotado todos os investigadores. Encontramos Hide Max. Menino X pergunta onde está Isaac. Máximus não responde e cai para a porrada. Agora temos poder para apertar Máximo. Ele atira globos de energia. E dá um sopão perigoso hein. Menino X tem que ser fast. E analisar como dar dano em Hide Max. Mas pelo menos ele está aprendendo a desviar de seus tiros. E para dar dano nele. É dando um tiro carregado. Isso paralisa ele. Então nesse momento. É usar alguma arma de chefe. Para fazer Máximus sentir o gosto da justiça. Porque Mávric Hunter somente trabalha na base da truculência. Qual ele. Ok então. Vamos para o round 2. Usando a Buster. Junto com o sabre de fogo que X ganha de Metal Ikki. É não perder a oportunidade de paralisar ele. E desviar de suas investidas ficando agachado aqui no canto. Hide Max está aqui para lembrar você inscrito aqui do canal. Para ativar o sininho. Ele fala sininho. Porque Mávric Hunter de verdade é inscrito aqui na QNTV. E assiste Menino X acabando com Eu Sou o Máximo aí ó. Eu Sou o Máximo. Ele é poderoso. Mas nosso herói encontrou a forma de acabar com o comandante dos investigadores. É uma luta longa. Que quando está perdendo. Hide Max fica soltando globos de energia. Que tem o nome de emulador de Nintendo DS. É o Desmume. Desmume. Máximos golpes de emuladores. Tanto que matou X com isso hein. Ao de 3. Tá difícil isso aqui. Tenho que prestar mais atenção. Mas essa primeira fase do combate já conhecemos e já doutrinamos Hide Max da maneira correta. Mas na segunda parte do combate. Ele perde as estribeiras e fica flodando Desmume. Aqui é atacar com as armas dos chefes mesmo. Nem precisa usar o Buster carregado. Dessa forma. Acabando com a raça de Eu Sou o Máximo. Eu não sou o Máximo. Não. Eu não posso acreditar nisso. Eu sou superior a ele em todos os aspectos. A velocidade. O poder. E o corpo. Um velho robô como você. Não pode me vencer. Isso não pode ser verdade. Essa não. Hide Max está dentificado. Raios. É melhor nos retirarmos agora. Espere. Você não vai escapar do meu Buster papel higiênico. Seu pedaço de lixo antigo. Ainda não acabou. Eu mesmo irei te destruir. Por enquanto. Adeus. E assim Signe nas ordena que X volte para a base. Com medo que ele caia em alguma armadilha e esteja danificado. Ele aceita as ordens e volta ao QG. Se derrotarmos Hide Max com Zero. Aparece outra Codicine. Onde Zero parte para cima de Isaac. Mas é impedido pelo poder dele. Deixando Zero paralisado. Com esse campo de força ligado. Ele foge para consertar Hide Max. E voltando ao Quartel General dos Hunters. Muito bem. Maverick Hunter X. Você derrotou a minha grande criação. Quem é você? Eu sou o Portões. O novo líder dos Reploids. Eu apenas almejo uma nação ideal de Reploids. E eu estou eliminando os Reploids de baixa qualidade para isso. Você! Você percebe o que está fazendo? A Terra não pode ser consertada sem os Reploids. Tá achando que eu não sei? Essa é a hora perfeita. Eu posso trazer uma nova era apenas para os Reploids. Esse é o meu sonho. Eu estive esperando por isso. Não deixarei que ninguém entre no caminho. X. Eu lhe darei um tratamento especial. Uma vez que você provou o seu valor e sua habilidade. Derrotando os meus investigadores. Vou convidar você para o meu laboratório. Chega de se esconder. Eu tenho certeza que você virá. Mesmo sabendo que vai morrer. Estou esperando por você no meu laboratório. As portas da esperança. É, quero dizer. Os portões de minha casa estão abertos. Portões finalmente mostrou as caras. E a localização de seu laboratório. Convidando nossos heróis para um chá. Mas ainda temos investigadores para derrotar. E antes de derrotá-los. Vamos voltar ao Instituto do Laser. A fase do Bazingueiro. Vamos aqui no caminho alternativo. Nessa porta aqui de baixo. Nessa seção aqui é colocar todos os espelhos na posição correta. Não é complicado não. É fazer o laser aqui do início. Refletir em todos para que a porta. No final seja aberta. Descendo aqui encontramos uma passagem secreta na parede. Com dois Reploids a serem salvos. E uma plataforma invisível. E Thomas Light. Com peitoral da Blade Armor. Ela está completa agora. Então é seguir caminho por esse laboratório. Onde encontramos um hert-tanque nos espinhos. Bem, valeu perder uma vida para isso, né? Entrar na luz. Para que Koringa e Robótico seja lançado para uma área alternativa. Warning! Nessa parte do vídeo vocês presenciarão muitas nubadas e mortes idiotas. Assistam com cautela. Se você for um expert em Mega Man X6 ou um speedrunner. Estou falando com você, Charivan X. Aqui tem muitos Reploids. E o Apoim Tank. Está bem nos espinhos, hein? Que lugar para colocar eles? Aqueles dois ali em cima. Só com a Shadow Armor. Bem, dá para pegar com um zero assim. Mas eu não consigo. Então vai passar por tantos espinhos e precipícios. Uma parte muito chata. Onde morri das formas mais idiotas. Depois de conhecer a morte várias vezes. É, típico do zero. Chegamos em uma porta. Depois de enfrentar Nightmare Zero e Raid Max. Quem aparece agora é o Dynamo. Esse cara que não tem relevância nenhuma para a história. Ele está aqui só para farmar Nightmare Souls. E ele parte para cima de zero para coletar as que ele já tem obtidas. Que porrada! Dynamo possui todas as habilidades que vemos em Mega Man X5. Até a mesma. E belíssima a música tema dele. Ele é fast, mas Zero acaba com ele rapidamente. Depois de completar a Blade Armor. Agora vamos atrás de um investigador. As terras gélidas atrás de Blizzard Wolfgang. E veja a Blade Armor. Ela tem um Buster diferenciado. E é capaz de fazer o dash aéreo para quatro direções. Esquerda, direita, acima e baixo. Tem que segurar o botão de dash e soltar ele. Tem que ser rápido. E veja esse laser. É o tiro que Menino X ganha do meijinho. Mas estamos no Polo Norte. Salvando lobos mecânicos. Enquanto pedras de gelo caem. Na fase de gelo mais chata dessa franquia ao meu ver. Fazendo Menino X cair de cara nos espinhos. Essa parte é muito chata. O negócio é ruxar mesmo. E passar por esses precipícios. Veja essa sombra de Zero que fica aparecendo e atacando o X. Se eu estivesse com Zero seria uma sombra do X. Cuidado para não cair aqui hein. O chão é escorregadio. Afinal é gelo. Com pedronas de gelo. Onde aqui em cima encontramos as botas da Shadow Armor. Mais uma armadura quase pronta. Tem um caminho extra aqui atrás dessa parede. Mas para acessar ele temos que entrar na fase do Blade Hattnix. Para ativar o efeito Nightmare de cair bolas de fogo aqui. Mas é hora de Tetris de gelo. Onde esses blocos ficam caindo. Só para esmagar o X e criar caminhos né. Com a Blade Armor fica fácil. Até nessa parte aqui onde devemos ser festes. Para resgatar os lobinhos. Observe como esmagamento. Tira muito dano. Mas não tem problema de morrer aqui não. Afinal os Reploids concedem uma vida ao serem salvos. E chegar lá no topo. Porque lá em cima encontramos Blizzard Wolfgang. Esse outro Reploid B-10 baseado em um lobo. Outra criação de Gate. Ele liderava uma equipe de investigação no Polo Norte. Certa vez ele e seus homens foram atacados por Mavericks. Todos morreram com exceção de Wolfgang. Que conseguiu destruir todos os Mavericks. Mas aproveitando esse incidente. O chefe de Gate bolou uma armadilha para Wolfgang. Enganando Alia para jogá-lo no mar gélido. Assim o matando. Agora ele foi revivido por Gate. E fala para que X não pense mal dele. Ele se sente em dívida com portões. E com seus companheiros mortos em batalha. Então ele se sente na obrigação de acabar com X. Então é outra linha de robôs. Sua fraqueza é o fogo. A arma de Metalik de Fênix. Veja como ele não tem defesa contra isso. Nem os blocos de gelo que ele gospe. Nem mesmo sua alta velocidade. Mas mesmo assim. Ele deu trabalho em. Quase liquidou um menino X. Mas é outra missão concluída. É voltar ao QG dos Hunters. E se preparar para a próxima missão. De volta em Namitempo. Mas agora sim ir atrás de Rainy Tortloid. E vejam aqui. A arma que Zero ganha com Blizzard Wolfgang. É esse dash no teto. Tipo. Ele fica preso no teto. E faz disparar estalactites. Essa é a fraqueza de Rainy Tortloid. Portanto vamos direto a ele. Porque eu já mostrei tudo nessa fase. E vamos enfrentá-lo com o menino X. Esse gigantesco robô tartaruga. Ele foi criado por Gate. Para ser capaz de enfrentar altos níveis de poluição marinha. Níveis tão altos que humanos e reploides comuns não suportariam. Com tamanha resistência. Outros agentes de controle de poluição marinha. Exigiram ao Gate para que Rainy fosse enfraquecido. Um pedido idiota. Já que Rainy os ajudava. É pura inveja. Gate se recusou a isso. E Rainy Tortloid acabou se autodestruindo. Para não ser um fardo para seu criador. Ele não era um cara mau. Então por respeito ao Gate. Que não o modificou. Tortloid parte para cima de X. Ele tem uma defesa imensa. Esse grande casco. Para dar dano nele. É primeiro destruir os dois vidros verdes. E tacar gelo dentro dele. O congelando. Aqui vemos com clareza. Como esse chefe foi mal pensado. Não dá para usar a fraqueza dele com zero. Já que o teto é muito alto. Para usar as talactites de gelo. Somente o menino X pode congelá-lo. Pena que são poucos tiros de gelo. Ele lança torpedões. E faz spin dash. Tem que destruir os vidros. Eles se regeneram. E por um fim Rainn e Tortloid. Mais uma missão concluída. Mais um defensor do Nightmare derrotado. Então do Inami Temple. Vamos para o laboratório de reciclagem. Ter um papinho com o Metal Shark Player. Numa fase que começa com a Raid Armor. E com esmagamento. Um grande lixão de robôs. E veja esse esquema. Deixando a Raid Armor aqui. O compressor de lixo não será mais problemas para menino X. Podendo passar tranquilamente salvando reploides. Mas tem um andar de baixo. Aqui é ir com cautela para não ser reciclado. E sempre destrói os Nightmare Virus com eles perto de saírem da câmera. Porque assim evita que eles se dirijam para cima dos reploides. Para eles não serem infectados né. Uma outra dica é usar os aviãozinhos de Amarque. Eles servem de escudo para passar fast por aqui. E vejam. Aqui tem essa escada. É o caminho até o Metal Shark Player. Mas tem um caminho alternativo por aqui. Vamos primeiro nele. Caindo aqui encontramos um grande precipício. Aqui tem que estar equipado com Hyper Dash. Desse modo o menino X consegue executar esse pulo. Até o capacete da chada do Armor. Mais uma armadura completa. É coletar essa parte e ir para a área alternativa. Onde encontramos outra raio de Armor. Ela é necessária. Porque é um compressor de lixo com esteira. Não tem muitas dificuldades aqui. Um caminho reto cheio de Nightmare Virus. E lixo compactado. Ao chegar no final aqui. É ser fast para não deixar o reploide burro ser infectado. E atrás dessa porta. Dynamo. Aqui veremos para que esse cara realmente serve. Ele está aqui exclusivamente para o farming de Nightmare Souls. Usando a arma do Heine Torteloid. No timing certo. Vejam. Dá um tiro. Espera um pouco e dá outro tiro. Ele dropa um globo verde. Igual que ganhamos dos chefes. Ele dropa três a cada encontro. E para isso que ele serve. Farmar Nightmare Souls para desbloquear slots para itens. E aumentar o rank dos nossos heróis. Um saco de porradas. A área alternativa concluída. Então voltemos para aquela escada. A primeira que encontramos nessa fase. Descendo ela chegamos a esse lugar. Compressor com esteira. A diferença é que tem plataformas. Lixo retorcido com que X pode passar. Mas tem gelo aqui também. Ele só aparece depois de derrotarmos Blizzard Wolfgang. E isso só para complicar a movimentação. Nem deve estar tão frio aqui para isso hein. Menino X tem que ter habilidades ninjíssicas para passar por esse lixão. Veja essa parte aqui. Tem que usar o compressor para não cair nos espinhos. É fácil morrer nessa parte. Tem que baixar para não ser esmagado. E durante o caminho encontramos um Red Tank. E um subchefe. Esse compressor Full Trigger Ed. Ele tem barra de life. E para dar dano nele acertando os canhões roxos que aparecem aqui. Ele é até fácil também. Errou. Só tomar cuidado quando ele tenta esmagar o menino X. Com ele derrotado a portinha surge. Caminho liberado para o metal Tubarovski. Esse robô inspirado em um tubarão martelo. Foi criado por Gate para trabalhar com DNA. Ele acabou se envolvendo na recriação de DNA de Mavericks já destruídos. Portões usava e encorajava o trabalho de Metal Shark Player. Tanto que suas pesquisas ajudaram Portões a criar seu vírus sintético. Mas como a ressurreição de DNA era uma atividade considerada ilegal pelo governo. Seu trabalho foi descoberto e Tubarovski foi destruído como punição. Gate o ressuscitou e colocou nesse lixão para a coleta de mais DNA. E agora ele quer o DNA do menino X. Metal Ratinho. Só para que isso é água. O tiro de Rainy Turtloid. Irônico não? Um tubarão fraco contra água. Até porque ele consegue nadar no lixo. É poderoso. Ele joga âncoras em nosso herói. Esse é o bofete do que não gosta de água. Não gosta de tomar banho. E mundo sujo. Deve feder pra caramba. Mas durante o combate vemos o resultado de sua pesquisa com DNA. Ele ressuscita Magna Centipede de Mega Minches 2 para ajudá-lo em batalha. Tanto que Metal Shark fala o nome dele em japonês. Um easter egg muito bacana hein. Ele chama mais dois Mavericks já derrotados. Mais pra frente vocês verão isso. Porque Tubarovski foi derrotado muito rapidamente. Último investigador detido. Podemos ir para o laboratório The Gate. Mas antes podemos explorar as fases e tentar resgatar o restante dos Reploids. Usando a armadura ninjudo de Axe. Machado Armor. Menino Shinobi. Uma armadura em que ele atira shurikens. E dá espadadas com o Buster carregado. Porém ela não pode usar os tiros dos chefes. Mas ela pode passar por cima de espinhos. Assim podendo salvar esses dois Reploids restantes. Dá pra salvá-los sem usar essa armadura. Mas vamos no safe né. E para dropar as Nightmare Souls The Dynamo. Você tem que acertar o Buster carregado nele. Mas tem que ser a pontinha da espada. Não pode ser em cheio. Tem que ser um pouco afastado dele. A uma certa distância. Meio complicado formar Souls com a Shadow Armor. Mas observe seu Giga Attack. Na fase do Hattnix. É ir pelo caminho alternativo. Entrar na luz. Menino X vai parar em um lugar quase vazio. Só acho que tinha que ter algo perseguindo ele aqui hein. Encontramos um Reploid em um Energy Tank. Lá no topo é formar mais Nightmare Souls contra Dynamo Punch. O saco de pancadas desse jogo. Mas aqui na fase do Blaze Hattnix. Se você vier com o Zero farmar contra o Dynamo. Teremos um diálogo muito interessante. Dynamo, seu sujo. Zero, você por aqui deve estar ocupado morrendo tantas vezes. Eu não vou morrer em uma batalha tão simplória. Você é sempre apaixonado pelo combate. Eu quero muitas Nightmare Souls. Até as suas. O Dynamo zoa o Zero. Falando que ele deve estar ocupado morrendo várias vezes. Um sujo falando do mal lavado. O Punch o zoa do Curirin. Isso é bule. E para o Zero farmar com o Dynamo. É muito fácil. A habilidade que ele ganha com o Rainy Turtloid. É esse Spin Dash com espada. Segurando para baixo mais triângulo. Ele dá essa girada. Tem que dar uma vez. Esperar um pouco e dar outra girada. Assim Dynamo dropa a Nightmare Soul. Não pode ser muito rápido com esse ataque. Senão ele não dropa e é derrotado muito rápido. E depois de dropar as três Nightmare Souls. Ele foge. Já não. E saindo da fase do Hattnix. O efeito Nightmare surge no Polo Norte. Assim abrindo essa passagem aqui. Com muitos Reploids a serem salvos. Com Hatt Tank também. E com esse item que faz nossos heróis começarem o jogo com quatro vidas. E tem a luz que leva a rota alternativa. Aqui é bom ir com a Shadow Armor. Porque depois dessa grande ladeira. É que chega essa caverninha cheia de espinhos. Aqui tem mais um Reploid para salvar. Depois disso é mais Farming contra Dynamo. Acho que ele é masoquista hein. Amo apanhar. A fase mais chata para fazer 100% nesse game é o museu. Isso porque é randômico o lugar onde nossos heróis são levados. Tendo que às vezes repetiram umas três vezes essa fase. Só para encontrar os Reploids burros. E também ter que dar a sorte para aparecer na sala onde está o Hatt Tank dessa fase. Com o Hatt Tank e a parte da armadura coletadas. Eu nem ligo em salvar todos os Reploids dessa fase. Deixa para lá. Fase chata para caramba. Credo. E sobre o número da Nightmare Souls. Tendo 5 mil delas abre o quarto slot de equipamento. E os itens. Tem os normais que podem ser usados por X e 0. Tem os exclusivos do X e do 0. E os limitados. No slot do meio é obrigatório ser algum limitado. Esses roxos. Eu recomendo o coraçãozinho porque ele servirá como um Energy Tank extra. É muito bom mesmo. A forma mais rápida de farmar Nightmare Souls é na fase do Mijinion. Mas essa é a melhor fase para farmar porque ela é ridiculamente curta. Tanto na seção normal quanto na alternativa. Com 5 mil souls abrem 4 slots. E para conseguir todos os 5 slots é necessário coletar 9.999 Nightmare Souls. E chegar ao rank máximo. O UH Ultimate Hunter. Não é tão demorado chegar nesse rank. Isso porque se você coletar 3 globos verdes por vez com Dynamo. Você receberá 500 Nightmare Souls. Não sendo necessário gastar tanto tempo assim farmando. Eu fiz dois saves. Um com X no rank UH. E um com 0 no rank UH. Porque agora vamos adentrar os portões no Laboratório The Gate. Esplêndido Curirin Robótico. Suas habilidades são excepcionais. Você ainda guarda rancor? Não percebe o que está acontecendo? Na pior das hipóteses, você pode morrer também. Tá achando que eu não sei? Essa é uma oportunidade de ouro. Graças ao incidente da colônia espacial Eurasia, muitos reploides foram perdidos. Agora eu posso facilmente controlar os reploides restantes. É o momento ideal para construir o meu mundo. E não deixarei que ninguém interfira. Finalmente, posso realizar o meu sonho. Construirei a nação mais forte. Sua obsessão ridícula é um desperdício do nosso tempo. O mundo ideal é feito por um vírus. Ele não duraria com essa base corrupta. Você possui Maverick Hunters e reploides. E mesmo assim não consegue manter a paz, não é? Não me acuse quando você só sabe usar a força também. Parem de brigar. A Terra precisa de nós agora. Gate, eu acredito que você deveria saber que isso é tudo uma loucura. Eu não posso esquecer. Eles assassinaram meus trabalhos ao invés de apreciá-los. Eles eram excelentes reploides. Por que fizeram isso? Esse Maverick Hunter não pode ser analisado. E pode trazer grandes riscos. Por que você não se livra dele igual fez com as minhas criações, Aylia? Estou ansioso para ver. O misterioso herói Zero. Mais conhecido como Curirin Robótico. Em meu laboratório. Afinal, já faz tempo que abriu os portões aqui, hein? Demora de vocês virem aqui, credo. Gate apareceu e chamou Zero para porrada, hein? No laboratório dele que fica escondido nas ruínas da estação espacial Eurasia. Onde encontramos esse lugar cheio de espinhos. Zero tem que usar a habilidade que ele ganhou da Wolfgang. Para passar aqui. Já com Axe, é usando a Shadow Armor. Que é imune aos espinhos. E ela também possui essa habilidade igual do Zero. Mas passar com a Blade Armor ou com a Falcon. Só equipando o Jumper. E usando a arma de gelo para criar uma plataforma. E ir mais alto. Mas mesmo assim é muito complicado. Sendo fácil morrer nos espinhos. Por isso, nessa primeira missão. Será com Zero. Passando por essa ladeira. As armadilhas que Portões colocou em seu laboratório. Lizers daquele instituto. Inimigos até o talo em corredores estreitos. E o fogo que dá um hit kill. Corilin robótico tem que ser fast para subir. Fugir da iminente morte. Em duas partes com esse fogo. Sendo aqui na segunda parte. Um caminho lento onde devemos acompanhar a câmera. E prestar atenção. Tem espinhos aqui também. Mas nosso herói chegou nessa porta. Ele se depara com essa criação terrível. A Nightmare Mother. Duas gigantescas massas de DNA Nightmare. É ser fast porque ela tenta esmagar Corilin robótico. Jumper e Hyper Dash são itens excelentes. Para se manter equipado no Zero. Junto com o Shock Buffer. Que reduz o dano levado. Tem que acertar ela nos olhos. Elas podem atirar fogo. E Goose Sheever. A arma da baleia pagiadora de Mega Man X5. A flaqueza da Nightmare Mother. É a âncora do Metal Shark Player com X. Com Zero também. Mas aqui é na espadada. Mantenha o botão de Dash pressionado. Para executar essas lindas desviadas. E cuidado com a chuva de bolas de fogo. Essa criação maligna. Quando um dos olhos é destruído. Ela começa a ficar mais rápida. Pelo menos a massa de DNA. Assim o olho não atira mais. Vai ser tão rápido quanto o meu ban. Quando ver comentários babacas nesse canal. Eu dou o treinário DNA. E ao ver tanto DNA. Assim o ratinho tem até um ataque cardíaco de felicidade. Primeira fase do Laboratório The Gate concluída. Você conseguiu. Você é superior como sempre. Você sempre esteve no topo, Aylia. Não. Seu talento estava muito além do meu. Eu apenas fiz o que me foi ordenado. E você não fez. Essa foi a única diferença. Não importa o quão capaz você seja. A habilidade não é nada se não for usada corretamente. Aylia entendeu isso. Mas você não. Primeiro de tudo. Uma nação apenas para os Reploids não funcionará. Tanto os Reploids quanto os humanos são falhos. Nós não podemos sobreviver sem ajuda mútua. Eu acredito que você saiba disso. Os humanos vão resgatar esse planeta danificado? Não. Eles se refugiam sob o solo e são indefesos. Só os Reploids podem fazer esse trabalho. Os Reploids causaram esse desastre? Sim, não é? Não deixe ele te enfurecer, X. Eu estou bem, Cygnus. Eu admito que os Reploids são falhos. E alguns Reploids se tornaram Mavericks. É por isso que eu não fui devidamente avaliado. Mas eu me sinto confiante em minhas recentes criações. Ah, eu vou contar uma coisinha. Eu não cheguei aqui sozinho não, viu? Mas eu tenho algo. Uma oportunidade de ouro. Olha só o que eu peguei! Eu pensei que era apenas lixo, mas foi um pedaço do zero. Eu obtive o DNA do curirinho robótico. Eu me senti como se tivesse entrado em um santuário. E o DNA era simplesmente fabuloso. Foi a peça-chave para criar Hi-Max e o Nightmare. Eu não pude conter minha alegria. Agora, eu poderia criar os Reploids perfeitos e os mais fortes. Mas não há limite para as coisas. Olha só para você. O DNA de zero possui um grande poder, mas ele diminui se usado do jeito errado. Hora de te ensinar uma lição, Portões! Você usou zero para causar dor das Reploids. Tudo pelo seu próprio ego. Não vou te perdoar! Bom, eu estive esperando para te destruir. Venha, menino X. E vamos mostrar o poder da justiça dos Hunters para o Portões. E novamente começando com muitos espinhos. Mas aqui é mais simples de desviar. Nesse laboratório muito feio, hein? Sei lá, eu acho essa fase muito feia visualmente. E aqui tem tóteis do Museu do Besouro Roliantia. Aqui é bom ter o Jumper com Hyper Dash. Jumper Hyper Dash for the Winners! Itens necessários para facilitar o game. Porque subindo direto aqui é um corte de caminho maravilhoso. Detonando esse tótem. Porém, ainda não acabou. Mais acima tem outro. As defesas de Portões são terríveis, hein? É usar o Life Recover para recuperar a energia do menino X. Veja como ele funciona como um Energy Tank. É bom usar ele antes de usar a Energy Tanks. E destruindo essa máquina suja! Cuidado aqui, hein? Não vai ser empalado! Suba! Passe pela porta e encontre a Hyde Max! Ele foi consertado e está mais poderoso com essas barreiras ao seu redor. É esperar ele largá-las para dar um tirambaço e um ataque de algum chefe. Às vezes ele fica nessa chatice de só dar investidas. Dá para destruir essas barreiras dele na Buster. Ele está mais rápido. Um chefe muito chato. É cuidado com os desmumes dele! Um exímio jogador de Nintendo DS. Por isso que ele é o máximo. Eu sou o máximo! E ao destruir uma barreira, é atacá-lo com rapidez. Eu recomendo a âncora de metal. Assim é mais fácil de acertá-lo. Vale se alimentar aqui com um zero. Esse Hyde Max fica muito mais fácil. Observem a apelação, que é esse Spin Dash do zero. Isso destrói rapidamente os escudos dele e ainda infringe dano em máximos. Uma apelação monstruosa do Kuririn robótico. Me derrubaram aqui! Porém, Hyde Max sabe apelar também. Quando ele está morrendo, ele começa a fludar emuladores de Nintendo DS. Isso dá muito dano, hein? É ser mais rápido do que ele e destruir essa invenção maligna de Gate. Agora sim! Todos os investigadores derrotados. Mas ao acabar com o Hyde Max, continuamos no laboratório. Não voltamos ao QG. Nessa parte do laboratório, encontramos diferenças com X e com Zero. Com o Kuririn robótico, passamos por um lugar com compressor de lixo. É o melhor estilo Metal Shark Player. Tendo que usar precipícios para se proteger do esmagamento. Com X encontramos chuva ácida. Igual na fase do Rain e Turtloid. Tendo que destruir as máquinas de chuva e dar pulos cirúrgicos. O que mais tem aqui é precipícios e robôs chatos que ficam se defendendo. Às vezes tem que usar a espada para destruir essas maquininhas. E escutem, X fala tão fraco quando ele dá espadadas estando na parede. Que esquisito isso! Mas ao final de tantas armadilhas, tudo fica escuro e encontramos ele. Portões! Impressionante! Todos os meus reploides já foram destruídos. Confesso que não tenho mais nada para usar. Portões! Entregue-se! Não, agora não. Eu tenho mais uma experiência que gostaria de realizar. Pare! Você está cometendo um grande erro! Mas você sabe disso, não é? E quem é que se importa com isso? Eu sempre quis analisar os seus dados. Mas vem pra cá, menino X! Mas vem pra cá, oi! E gente tira seu jaleco! E mostra sua armadura de ouro! Porrada contra menino X! Numa arena cheia de precipícios! Uma armadilha terrível! Com uma música sensacional! Ele atira esferas de energia! E a forma de dar dano em portões é atacando as esferas. Ele perde energia se é atingido por algum fragmento. Cada esfera faz alguma coisa. As roxas dropam Nightmare Virus. As laranjas atiram. As verdes perseguem. As vermelhas deixam tudo lento. Menos Gate. E as azuis puxam o X em direção a ela. O esquema é ficar nas plataformas de baixo. Jack Gate persegue nossos heróis. Pedindo Coca-Cola! Ele só quer coca. Tá com sede, hein, meu filho? E quando seu HP está baixo, ele faz esse grande ataque de energia que destrói plataformas. É um roubado sujo! Olha essa arena de combate! Me sinto Richter contra o Drácula no Cassiovania Drácula X de Super Nintendo. Mas aqui, o garoto robótico e o Zero conseguem se agarrar nas paredes pra dibrar Gates. Com o Zero fica até mais fácil de destruir essas esferas de energia. E vemos que esse cientista do mal também é um jogador de emuladores. Olha lá, ele fala Mami! Ele curte arcades, hein? Um bom emulador. E essa armadura de ouro dele é Topping! Cavaleiro de ouro da constelação de Portões. Melhor signo aí. Só existem cinco signos, na verdade. Portões. Menino X. Velociraptor. Reginaldo. E chungos. O resto é invenção do povo topeira pra controlar o mundo. Qual o seu signo? Vote aí! Enquanto nossos heróis usam a própria arma de Gates pra fechar os portões do Nightmare Virus. De uma vez por todas. Eu perdi. Mesmo usando o DNA do Zero. Eu deveria ter analisado mais. Por acaso teve uma falha no programa? Mas isso não é o fim. Eu não desisto tão fácil. Eu me preparei pra isso. Eu realmente não queria usar isso. Eu posso ser destruído também, mas... Eu... Eu trouxe de volta... O terrível... O malvado... O careca... Sigma... Sigma... Por favor, eu não morri. E nem sequer precisei de sua ajuda para voltar. E agora... Desapareça! Agora é só... Você e eu... Eu vou estar esperando por você. Eu vou acabar contigo. Eu sabia que você voltaria. Então... Nos encontramos novamente. Hora de acabar com isso! V... Vá, Zero. Você é o robô mais forte. Hã? Alguém falou algo? Zero? O que foi isso? Não é nada. Eu vou atrás do Sigma. E Sigma voltou! Nossa! Que novidade! Não! Eu nem suspeitava que isso ia acontecer. É adentrar mais nesse laboratório, porque vocês já sabem, né? Boss Rush! Acabar com as carcaças vazias dos investigadores. Vocês já viram essas batalhas? Então vem aqui a ordem que eu mais fiz em toda a minha vida. Primeiro o comandante é a Mark. Depois Besouro, rola e ancha. Depois Rick de Fênix. Aí Blizzard Wolfgang. Depois Rainn e Turtloid. Aí vem o Mital Tubarovski. E depois o Bazinga. E por último o Botijão Mijão. Essa não é a ordem mais rápida, mas é a mais fácil. Vai do mais fácil ao mais difícil. E vejam, como eu já disse, Rainn e Turtloid foi muito mal pensado para o Zero. Ele não consegue usar a arma do gelo porque o teto é muito alto. Mas com um cool e linha robótico, podemos utilizar um golpe muito roubado. Usando o escudo do Bazinga, é chegar perto dos chefes. E assim podemos utilizar a espadada. Vejo como o HP desce rapidinho. Só consegui fazer isso no Turtloid. Mas é possível fazer em todos menos no Hetznix e no Mijínion. Uma compensação por não poder usar o gelo na tartaruga gigante. E vejo que a fraqueza do comandante é a Mark. É a arma do Mijínion. Deixa ele cego. E o Tubarovski também pode sumonar o Sting Chameleon do Mega Man X1. Muito bacana isso. Ele também sumou no Blast Hornet do Mega Man X3. Mas infelizmente ele não fez isso durante as minhas gravações. Mas fica aí o registro. Depois do Boss Rush, chegamos nele. Sigma. Você não parece completo, Sigma? Eu devia ter comprado uma pastilha. X. Suma da minha frente. Eu vou deletar você por completo! Cale a boca. Eu vou te deixar um louco. Mesmo com esse corpo decadente. Prepare-se para ser apagado, Sigma! E agora o combate contra Sigma, mendigo! Olha isso, ele usa trapos. Tá deplorável, hein, cara? Sua fraqueza são as armas de Tubarovski. Mas tem que prestar atenção. Porque sempre que ele cai no chão, ele dropa essas esferas de energia verdes. Seus golpes tiram um dano danado! Não julgue por sua aparência de que está viciado em bebidas. Não bebam, pessoal. Olha o que aconteceu com esse Repload depois do vício na birita. Winners não bebem! Então com as âncoras, mostra ao Sigma a reabilitação. E observe como esse chefe é ridículo com o Zero. É só usar o Z-Buster. Vejam! É muita apelação! O HP dele desce rapidinho! Nem deu graça, hein, meu filho? Onde você está? Apareça! Morra o Zero! Apenas morra! Zero! Somente se foi! Eu não vou permitir que você se levante de novo! Esse é o último ato, Sigma! E pô, que cheiro forte de cachaça, cara! Não tá falando nada com nada também! Meu filho quer dominar o mundo? Não quer, não! Meu filho quer despertar o Zero? Não quer nada! Meu filho quer cabelo? Nunca, não! Meu filho quer cachaça? Me dê, babá! E o Sigma mostra sua forma final! Esse robozão! Ele gospe slimes de Sigma! O esquema com Zero é usar o Z-Buster nos slimes! E ativar o escudo bazingueiro! Pra dar dano nele é quando ele abre a boca! Tem que tomar cuidado porque todos os danos aqui são altos! Porém, aquele esquema do escudo funciona contra esse Sigma, hein? Vejam o HP dele descendo rapidamente! É muito quebrado, é muita apelação! Eu aprendi esse truque com o Charivan X! Um dos melhores speedrunners de Mega Man X do Brasil! Com ele aprendi técnicas pra acabar rapidamente com esse bebumzão do Zero! Com o Menino X é um pouco mais complicado, porque não tem apelação com bazinga! A fraqueza dessa forma é o tiro do Holly Antia! As fezes mecânicas dos Transformers! Se bem que isso aqui não dá muito dano! O que realmente provoca um dano considerável em Sigma é o Giga Ataque da Blade Armor! Aí sim, o HP dele desce que é uma beleza! O ponto mais safe dessa batalha é ficar debaixo do quicho de Sigma! E tomar cuidado com os Slimes! Se bem que eles ajudam! Porque eles dropam o HP! E podem dropar até vidas, hein? Acho que os filhotes de Sigma não gostam do Sigma! Quando o seu HP está baixo, ele usa o lixeiro! 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 Parece que ele fala lixeiro! Essas explosões de energia! É ser ninjudo pra desviar! E ter paciência pra esperar esse sujo abrir bem a boquinha! Para que o menino X o doutrine com a força dos robôs antigos! O HP estava quase indo para o brejo, hein? Nem tinha mais Energy Tanks! Sigma destruído! É inútil! É inútil! Você sabe que é, X! Você não pode me derrotar tão facilmente! Você sabe que não pode! Eu tenho que trabalhar pra reconstrução do mundo! Eu não tenho tempo a perder com você! Se você aparecer, eu derrotarei de novo! Não esqueça que você disse isso! Isso me dá motivação para voltar novamente algum dia! Agora eu estou indo! Vazei! Uou! E com isso é Mega Man X 6 finalizado! E na cena final, aparece X e Zero com um Gate! Menino X teve misericórdia de resgatá-lo por se tratar de um antigo colega de Elia! E todos juram se unir para reconstruir o mundo com suas habilidades! O final com Zero é um gancho para a série Mega Man Zero! Com o Corine Robótico entrando numa cápsula! Ele planeja dormir por 102 anos! Isso porque ele tem medo de ser uma presença perturbadora no mundo graças ao vírus que ele carrega! Então ele faz cosplay de Alucard e vai dormir por mais de 100 anos! Alucard Robótico! E aqui também temos o Bad End! Pra ter acesso a ele, é jogando somente com o Hex sem derrotar o Nightmare Zero! Depois de derrotar todos os oito investigadores sem liberar o Zero! O Corine Robótico Pesadelo some! E em seu lugar aparece o Dynamo! Dessa forma, derrotando o Sigma, nos deparamos com o Hex e Elia! Aqui ele também salva o Gate por se tratar de um amigo de Elia! Zero observa eles ao fundo, mas não aparece! Ele fica orgulhoso do Hex por ter feito tudo isso sozinho! E mesmo longe, Hex e Elia sentem presença de Zero! Mas como não percebem nenhum sinal dele, eles voltam ao Quartel General dos Hunters! Prontos pra qualquer investida de Sigma! É um Bad End bem entre aspas, hein? O Bad End do X5 é muito mais tenso! Tem outras informações a se falar sobre esse jogo como efeito Nightmare nas fases! E o meu veredito sobre ele! Como eu faço em todos os finais de vídeo! Mas não farei isso aqui porque esse vídeo está muito extenso! Eu sei que eu não ligo pra duração, mas vamos colocar um limite, né? Chegou na casa, dá uma hora e trinta minutos, devemos parar! Senão eu farei vídeos com o mesmo tempo de Vingadores Ultimato! Aí seria exagero, hein? Então aguardem um outro vídeo sobre Mega Man X6! Com os efeitos do Nightmare nas fases, como manipular eles! Mais informações sobre esse jogo e a minha opinião sobre Menino X6! Então, continua! Brincadeira, eu não vou cantar essa música não! E muito obrigado ao pessoal que aceitou dublar os personagens desse jogo! Pra mais esse vídeo da KMTV! E muito obrigado a você que assistiu! Se gostou, deixe um like e se for novo aqui, seja muito bem-vindo ou bem-vinda e se inscreva no canal! Clicando na telinha aí você verá mais aventuras de Menino X! E na descrição tem os canais dos dubladores da versão brasileira KMTV deste vídeo! Muito obrigado de novo e até o próximo vídeo! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus!